Depois de ver o filho no berçário, a mãe sai de dentro do hospital aos prantos, com uma mamadeira na mão. Ela ainda não pôde amamentar o bebê. As enfermeiras é que fazem isso. Chega em casa, vê seu peito derramando, seu filho não tá do seu lado pra você amamentar. Pior dor do mundo. O caçula da costureira e do feirante, dois trabalhadores brasileiros, pagadores de impostos, nasceu no dia 25 de novembro, com um problema no coração e precisa de uma cirurgia urgente. O menino não deveria estar assim sem aparelhos, deveria estar entubado numa UTI neonatal. Eles falam que eles têm dois buraquinhos, né? Tem um que manda o sangue ruim e um que manda o sangue bom. E esse buraquinho que manda o sangue bom, ele tá fechando. E ele não pode fazer. Então, ele tem essa cirurgia, ele já tinha que ter feito, de que ele nasceu, né? E até hoje, dez dias e nada. O pai conta que, cansado de esperar a vaga, ele foi ao Ministério Público. E, diante da urgência do caso, foi recomendado que a Secretaria Municipal de Saúde providenciasse solução em, no máximo, 48 horas. O prazo passou. E eles voltaram lá. Mas encontraram tudo fechado. Feriado. Dia da Justiça. Quanta injustiça. A gente tá correndo atrás. Porque preciso do meu filho saudável. Preciso. A angústia dessa família e a peregrinação em busca de ajuda já duram nove dias. É desesperador quando se sabe que lá dentro tem um bebezinho lutando pela vida. Cada minuto que passa, é como se estivesse mais perto dos pais perderem ele. É um caos de morte. Porque a qualquer momento, o medicamento não faz mais efeito. Ele pode dar um parado e morrer. Eu ligo para a Assessoria de Comunicação da Saúde para informar a situação. Ele já tá nessa fila há 15 dias, desde que ele nasceu. Esse quadro mostra a lista de espera do município por vagas em UTIs. Há oito recém-nascidos aguardando por uma UTI neonatal. Nesta quinta-feira, foi enterrada a menina Ana Júlia, de cinco anos, que mesmo com uma infecção grave nos pulmões e todo o clamor da família, permaneceu por dois dias no CAIS à espera de uma vaga de UTI. Se tivesse conseguido uma UTI, ou bem ou mal, mas ela estaria aqui ainda hoje. Dois casos, em uma semana, que relatam a impotência do cidadão diante da precariedade da saúde em Goiânia. Nunca pensei que ia perder meu filho, jamais. Quero ver meu filho nos meus braços. Eu queria tanto assim. Então, eu queria virar alguém do alto do céu para me ajudar. Tchau, tchau.